Oi, Dona Cigana. Eu vim saber do meu futuro. Queridinha, eu não sou cigana. E o meu futuro? Qual é o seu nomezinho? Mariah. Tem algum espírito aqui? Tem. Beijo um de porco. Beijo outro. E o que você deseja saber? Na verdade, eu vim aqui porque hoje é meu aniversário de 20 anos. Eu sei que a senhora não sabe o que é isso há muito tempo, eu entendo. Mas acontece que eu ando tendo um mau presságio. Eu não sei porquê. Eu tento me manter positiva. Eu já li o The Secrets. Eu sei que a gente tem que... Corta em quatro. Não! Escolhe quatro cartas. Seu futuro é... Nossa, que estranho. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu tô com câncer, não é? Cala a boca. Desculpa. Cala a boca. Eu só quero saber se eu vou casar com um dado. É só isso que me importa. Cala a boca. Aquele dia faz o seguinte. Beba essa água aqui e só não engole, tá? Tá. Agora sim. Agora eu posso trabalhar. Preciso de outra fonte de comunicação com meus guias. Estranho isso, gente. Mas eu não tô vendo nada. Então, cospe aqui. Não bebe isso não, porque isso é remédio do gato. Eu vou morrer nessa década e isso, não é? Não. É pra casar com um dado. Não. Mas vai acontecer alguma coisa boa na minha vida? Não. E com o Brasil? Não. Estranho. Eu vejo aqui as palavras. Força e luz. Depois, puf! Fica tudo preto. Mas tem um homem! É, tem um homem. Tem um homem, sim. Hum, com probleminha. Você conhece algum gago? Conheço. Conheço um gago, sim. É teu. Pode pegar. Pode pegar aqui, meu. Não, você tá enganada, não. Tem. Não. Meus guias nunca se enganam. Não, não. Não é. Não é. Tem alguma coisa errada. Eu sei. Vamos embaralhar tudo. Desculpa de novo. Está errada isso aqui que eu vou mandar meus guias te pegar. Me devolve isso aqui, sua maluca. Desculpa. Eu não quero que os guias me peguem, tá legal? Desculpa. Desculpa, desculpa, tá? Desculpa. Mas já que a senhora não falou nada do que eu queria ouvir, eu também não me sinto na obrigação de pagar, tá bom? Sabrina, não adianta fugir do seu destino. Sabrina. Hum. A Joana fez um post seu que viralizou. Aquela filha da puta me passou doença. Quê? Não. Não quer dizer que você quebrou a internet. Depois eu te explico. Cara, olha isso. Ela foi meu escrotinha, tudo bem. Ela está basicamente falando que você é uma pobre coitada, que tinha tudo para ser uma musa fitness e que por pura vontade de Deus, acabou perdendo os 10 anos mais importantes da sua vida. Ah, ela também falou que você nunca vai conseguir um emprego porque você não sabe... Ah, tá, 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 tá. Já entendi. Vaca. Relaxa, irmã. Ela te ajudou. Olha isso. Você está com quase 100k no Instagram. Ah, mas não estou mesmo. Tá? Eu até dei uma engordadinha. Mas 100kg, meu amor. Jamais. Nunca. O que você está falando? K é mil no Instagram. Você podia fazer um supletivo, hein. Enfim, relaxa, tá? A gente tem que fazer muito conteúdo para o seu Instagram. Tá? A gente tem que crescer ele. A gente não pode perder essa onda, não. Vamos abrir. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari. E hoje eu estou aqui de volta com um vídeo inédito para vocês. Eu sei que é uma novidade, assim, que vocês vão adorar. Hoje eu estou aqui com essa menina. Não é minha mãe, eu sei que parece, mas não é. Minha irmã, né? Ela foi atingida por uma tampa de um bueiro 10 anos atrás. Talvez vocês viram nas notícias. Não sei, ficou em coma por 10 anos. Oi, gente. A gente está aqui com a Sabrina Luiz. A Sabrina... Hã? Deus. A Sabrina Luiz. Luiz. A Sabrina! A Sabrina, que ela é conhecida como a Bela Adormecida do Fotolog. A querida Sabrina, ela passou 10 anos dormindo. Ela foi dormir na flor da idade. Aí acordou uma balzaquiana de 30 anos. A Sabrina, conta para nós. Como você se sente agora, estar nesse mundo melhor, esse mundo de 2009 para agora? Olha, em primeiro lugar, eu queria lhe consertar um pouquinho, porque eu estou me sentindo muito jovem ainda. E em segundo lugar, eu não sei se esse mundo é tão melhor do que o mundo que eu deixei em 2009, porque eu ainda estou tentando me adaptar a tanta tecnologia, informação, imagem, tela de celular. E agora acordou com uns 30, né? Perdeu os 10 anos mais importantes da vida dela, a juventude. E agora está aí, desempregada, né? Provavelmente não vai conseguir um emprego, porque não sabe de nada, não sabe estudar. Não sabe nada, né? É, eu estou apresentada, né? Gente, oi, tudo bem? Então, é verdade. Eu estou tendo que me reinserir na sociedade, nessa era digital, mas a gente acaba se adaptando, né? Não, é um peso para a família, mas a gente ama, né? Então, a Sabrina, ela ainda está sofrendo as sequelas mentais de 10 anos dormindo. É por isso esse mau humor, né, querida? Não, não é. Não, não é. É porque realmente está um inferno para achar um emprego. E eu estou de saco cheio dessa maneira que as pessoas estão me tratando, desse modo estranho, de uma certa pena, sabe? Sim, oh, gente. Então, galera, sigam ela mesmo no Instagram, né? Porque ela tem que se acostumar ainda com esses novos tempos, né? É verdade. Eu vou botar o link do Instagram dela aqui embaixo. Cambada desocupado. Essa é a hora, hein? Quero ver vocês lá. Então, vamos começar? Hoje a gente vai fazer uma slime para vocês. Eu vou ensinar a minha irmã a fazer uma slime, porque eu acho que ela não sabe o que é, não conhece, né? É porque na minha época a gente não precisava fazer, né? A gente comprava na loja. É, a sua época foi há um bom tempo atrás, né? Vamos começar? Claro! A gente vai botar cola. Sabe o que é cola? Brincadeira! Sabrina, conta para nós. Você tem um sonho? Eu tenho 4 TPM também, sabia? Né, mãe? Pode ser. É, porque afinal de contas eu não sabia o que era isso há 10 anos, né? É como se eu estivesse tendo uma TPM pela primeira vez em 10 anos. Você entende isso? Entendo, entendo. Não, você não entende. Não, eu entendo. Sabrina! Que porra é essa, Dado? Então... Que porra é essa aqui? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. A gente trouxe um jogo feito pra você. Aê, a única. Esse jogo chama Vivo ou Morto. Filha da puta. Ela está com 3 vezes mais seguidor que eu. 3 vezes. 3 e meio. Pode ser? Jota. A gente vai ter que comprar mais. Não vai ter jeito. Claro, amor. Olha só. Eu vi um aplicativo recente de Bitcoin. Que eu sou... Eu tenho nojo de você, Dado. Eu tenho nojo. Pera aí. Viva! Ah, errou! A Bebi Ferreira também morreu. Ah! Então é isso, gente. Sabrina, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Gente finíssima, ela. Antes de terminar, eu quero te fazer uma última pergunta. Desse mundo de hoje, o que você está gostando? Porque a gente tem mais tempo por causa da tecnologia. E a gente também se relaciona com as pessoas e as coisas que a gente gosta de forma diferente. Eu já respondi que eu estou achando tudo uma merda. Porque eu ainda não me adaptei a essa bosta dessa nova realidade. É verdade. Uma filha, calma. É porque, na verdade, gente, poxa, foram 10 anos dormindo. Foram 10 aniversários que eu perdi. 10 bolos de aniversário que eu não comi. Eu amo o bolo. A Sabrina, gente, ela é ainda da época que se come glúten. Porque até isso as pessoas estão chatas hoje em dia. É! Oi, Dona Maria. Tudo bem? Sou eu, Gu... 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 Já sabe quem é, né? Tudo bem? Então, eu quero 10 bolos. E a Sabrina, como a gente sabe, está de TPM e é mulher de TPM, a gente sabe, né? Como igual uma vaca. O... O... O endereço de sempre. Mas é outro... A... 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 Legenda por Sônia Ruberti